Papai de forte, veja o que isso vai dar Papai de forte, veja o que isso vai dar E se aliou com a base forte, veja o que isso vai dar Papai de forte, veja o que isso vai dar Papai de forte, veja o que isso vai dar Papai de forte, veja o que isso vai dar Abade forte, lembro que isso vai dar Abade forte, lembro que isso vai dar E se aliou com Abade forte, lembro que isso vai dar Abade forte, lembro que isso vai dar Lembro que isso vai dar Nembro que isso vai dar Abade forte, lembro que isso vai dar Se aliou com Abade forte, lembro que isso vai dar Abade forte, lembro que isso vai dar E se aliou com Abade forte, lembro que isso vai dar Abade forte, lembro que isso vai dar Abade forte, lembro que isso vai dar